Coração São lembranças e momentos tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos importantes Como posso não lembrar É alta essa música? Beijo na boca Mas no dia 30 Do cheiro da pele Das juras de amor Que eram pra sempre Não quero lembrar Que tudo acabou Só quero lembrar Dos momentos de amor Tá bom e faz isso aí Você em primeiro lugar Do PFM